Olá, bom dia! Bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas e eu sou a Cristal. Le desejo um lindo, rico e abençoado dia. Um dia cheio de sol como nós aqui. E se lá fora estiver chovendo, o sol deve estar no seu coração, certo? Oba! Eu amo vocês! O sol me alegra, me deixa feliz, me faz vibrar, é felicidade, é amor. Vamos lá, vou fazer... Hoje, primeiro a gente vai... Eu vou baixar um pouco a câmera, a gente vai começar o nosso dia coração, os 21 dias, pelas pessoas com doenças da alma, depressão, tristeza, né? Vamos lá? Já senti a nossa vela. Amado Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus e na misericórdia do Espírito Santo, eu te imploro, Senhor, volta para o meu rosto... Volte para mim o seu rosto de misericórdia e luz. Conceda-me a saúde do corpo e da alma, Senhor. Em meus momentos de tristeza, cheguei muitas vezes a perder o encanto pela vida. Meu Deus, nada mais me alegra, tudo me parece vazio e sem sentido. O barulho, a presença das pessoas, tudo me cansa ou me faz sofrer. Alivia o meu fardo, Senhor, cicatrize as feridas do meu ser. Lava-me com o bálsamo do perdão, Senhor. Entra o Espírito Santo em cada célula do meu corpo, afastando-me a escuridão, Senhor. Livra-me da depressão, do medo, do pânico, das tristezas, do burnout, do reinvé. Livra-me das tristezas da alma. Pai, em Ti eu confio e a Ti eu entrego todos os meus sentimentos, toda a minha dor. Senhor, obrigada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Opa, tchau! Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano. Deixa eu só tirar essa vela daqui, que ela é pesada. É sal, né? Então, pesa pra caramba. Vamos lá, vamos pedir ao baralho cigano. O que essa pessoa vibra quando ela pensa em mim, quando ela me vê por aí, quando ela ouve a minha voz, né? O que nós despertamos nesse momento pra pessoa. Vamos lá? Pegar as energias. A energia do que essa pessoa vibra quando ela pensa em mim, quando ela pensa em mim. Quando ela te vê, quando ela ouve a tua voz, quando ela pensa em você. Vamos descobrir? Deck 1, Deck 2 e Deck 3. Senhor Pai Todo-Poderoso, sou imensamente grata pela minha dignidade, pela clarividência. Senhor, permita que todas as pessoas que estiverem vendo este vídeo sintam-se ricamente abençoadas. A Ti eu rogo, Senhor. Cubra-se com o Teu manto. Faça com que todos amem. Eu sou a cigana do amor. Eu desejo o amor. Então, meu Deus, fazei com que todas as pessoas encontrem alguém que as faça felizes de verdade, Senhor. Amém. Obtchá, meu povo cigano. A vocês eu sou imensamente grata por poder transmitir as mensagens de amor que a mim são passadas. E a Ti, meu querido povo, ao povo da boa fé, eu imploro. Distribua amor. Distribua amor por onde meu vídeo chegar. Obtchá. Eu vou separar o deck 3. O deck 2. E vamos começar com o deck 1. Para esse deck eu escolhi o baralho da esmeralda. Esse coração é a pedra do sol. A energia do pool. Essa pessoa, quando ela te vê, quando ela ouve a tua voz, quando ela tá por aí, ela vê uma foto tua, enfim, ela fica com a energia, ela desperta nela a energia do louco. O desejo, a vontade de estar contigo, de abraçar, de dizer o que sente. Ela tem vontade de se jogar, de viver esses sentimentos, ok? Vamos lá. Vamos lá. A carta 2, os trefos. A montanha, carta 21, a 35, a âncora, os peixes. Não sei se esse cachorro, vamos ver o andar da carruagem, não sei se esse cachorro significa que ele é sem vergonha mesmo, credo. Ou se é alma gêmea aí de vocês, que por isso desperta todas essas coisas maravilhosas aí. A dezessete, cristal, tome jeito, trabalhe sem falar, fazer piadinha, né? Pra não ficar... Eu espero que vocês me perdoem. Eu sou assim, eu sou uma piada, eu nasci uma piada, eu vivo rindo, vivo falando à toa, fico cantando o dia inteiro, eu canto no chuveiro, eu canto na cozinha, eu, enfim, eu sou assim. Os ratos, a árvore, olha que lindo, e os pássaros, ai que delícia, o 10, a foice. Olha só, eu vejo que essa pessoa, algo aconteceu, vocês não estão juntos, essa pessoa está triste, esse trevo aqui é o trevo da carinha, não é o trevo das finanças, tá? Essa pessoa realmente está sentimentalmente triste, resolvendo algumas coisas aí, tá? Existe uma barreira entre vocês, uma barreira grande, talvez vocês estejam longe geograficamente, e essa pessoa te vê, vê uma postagem tua ou algo nas redes sociais, e ela lembra com carinho de você. Ela gostaria de estar contigo, ela gostaria de transpor essa distância e ir até você, mas não é possível. Ou então, vocês estão separados por alguma outra razão, vocês não podem. Digamos que vocês cheguem em algum lugar, essa pessoa está, e essa pessoa é comprometida. Ela está com alguém e ela vê vocês. Então, existe uma barreira muito grande entre vocês. Quando ela vê vocês como carta central, os ratos e a âncora, ela fica extremamente triste. É como se algo cortasse dentro dela. Ela sente uma dor profunda, ela gostaria de estar, ela não vê uma solução para esse problema de vocês, tá? Ela vê que a coisa é tão complicada de resolver, existe mais algo que impede vocês de estarem juntos, que chega a bater um desespero aqui, tá? A carta dos peixes mostra que o desejo dela é abraçar, é dizer o que ela sente, é dizer o quanto ela te ama, é dizer o quanto você é importante, e que com você ela gostaria de seguir os caminhos dela, que ela gostaria de poder continuar, ter uma vida com vocês. Ela tem por você um amor incomparável. Vocês são almas gêmeas, tá? Olha a cara de... Por isso que eu brinquei, não sei se cachorro é o cachorro safado ou é o cachorro... Não, mas é o cachorro das almas gêmeas. Olha, essa pessoa baba por você. Essa pessoa te idealiza de um jeito que ela não sabe como, o que fazer para resolver essa situação aqui. E é por isso que ela sente essa tristeza. O que ela mais sente, o ponto central, a resposta central, verdadeira, é essa pessoa sente dor e tristeza por não poder te abraçar, te beijar, e ali mesmo dizer para todo mundo o que sente por você. Sabe por que ela sente isso? Porque vocês são o amor de vidas passadas, tá? Esse amor é muito forte, muito profundo. Olha essas três cartas aqui. Os peixes, o cachorro e a árvore. Gente, isso mostra o verdadeiro... Um amor profundo, um amor forte, tá? A carta dos pássaros, o desejo de se dirigir a você, de conversar com você, de estar com você, tá? Isso é o que essa pessoa mais sente. Só que ela, infelizmente, ouve algo que separou vocês. Aí a carta do corte, ela mostra ela tendo que se segurar. Não podendo dizer... Então, aqui nessa situação, eu vejo, para a grande maioria, situações de pessoas que estão ou separadas por alguma razão, por não poderem viver essa história, porque já existe alguém, né? Porque também aparece a carta dos caminhos, a carta da cegonha, né? A carta dos caminhos mostrando que essa pessoa, em determinado momento, ela teve que optar, ou ela está tendo que optar em qual caminho seguir, tá? O que fazer? São duas situações, né? Ou então, ela tem que... Digamos que ela está longe e não pode estar com você e ela ouve a tua voz, ou vê uma mensagem tua, ou algo, e ela tem uma imensa... Ela tem que tomar uma decisão. Talvez ela tenha que estar presa ali naquele momento por mais algum tempo, né? Naquele local onde ela está. Ou então, ela tem uma outra situação, que muitas vezes é a família, e ela tem que optar o que fazer, né? Entre duas situações. Mas essa cegonha também pode significar que a decisão que ela toma é de vir em tua direção, ok? Vamos ver o que o Vladimir quer dizer pra nós aqui. O urso, o sol, o chicote. A cegonha. Aqui ele repete a carta da cegonha. Que vocês podem... Isso pra mim significa, quando o Vladimir repete, é o que eu interpretei com relação à cegonha. Significa que essa pessoa, em breve, estará tomando a decisão. Se ela tem duas opções, dois caminhos a seguir, que ela tem que optar, ela vai vir em tua direção. Então, você vai sentir, ela vai... Ela vai aqui, esse caminho se abrindo, né? Ela tomando o pato, a tua direção, tá? O sol me mostra que aqui não existe só... Nesse grupo que escolheu esse deck, o baralho da Esmeralda. Esmeralda já dizia pra nós, aqui existem muitas almas gêmeas. O Vladimir vem, reforça, dizendo, inclusive muitas chamas gêmeas. Não esqueça que nós estamos no despertar, no ano do sol. Muitos fizeram o portal, agora, o portal 2, 2, 20, né? Agora, no dia 20, 20, 20 do 2 de 2020, terá o outro portal, né? Então, e as orações. As orações do Márcio, elas têm um poder muito forte. Eu, inclusive, tenho recomendado muito, muito, muito nos meus vídeos, tá? Que, quando eu jogo o baralho pra alguém na energia própria, eu recomendo muitíssimo. Quando eu vejo que tem uma magia que separa você do teu verdadeiro amor, que foi feito algo que tá impedindo vocês de estarem juntos, eu simplesmente recomendo a oração que o Márcio ensina no canal dele. Porque lá, eu vejo, essa oração, ela tem um poder muito forte. Não só de atrair a chama gêmea, mas ela limpa, ela, inclusive, tem uma força muito grande contra magias, entende? Então, eu recomendo você que faça essa oração. Aqui, as pessoas que estão fazendo a oração, e a grande maioria que me assiste, assiste os vídeos do Márcio, e isso me faz imensamente feliz. Porque isso mostra o quanto o trabalho dele tá sendo forte, quanto é bonito esse trabalho. E eu também vejo os agradecimentos de vocês, tanto nos meus vídeos, quanto no do Márcio, nas mensagens que eu recebo, nos e-mails que o Márcio recebe. O Márcio recebe, eu recebo o WhatsApp e ele se entenda. Pra mim, não adianta mandar e-mail, porque, pelo amor de Deus, sou uma negação. Aliás, não tenho tempo, né? Então, eu vejo as mensagens onde as pessoas mandam, dizendo, Cristal, sou tão grata ao trabalho do Márcio e ao teu trabalho, que eu finalmente estou me descobrindo, estou me redescobrindo. Eu estou deixando pra trás o sofrimento, estou conseguindo me livrar de muita coisa. Vocês não sabem o tamanho da felicidade do Márcio e da minha, quando vocês dizem isso, tá? A gente sente que o nosso trabalho realmente está fazendo, está trazendo algo de bom. Que a gente não é só alguém que vem aqui e lê as cartas e pronto. Aliás, eu até nem só leio as cartas, eu sempre... Muitas vezes a intuição vem fluindo, né? Enfim, é com muito amor que eu passo isso pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês essas duas cartas do Vladimir. Essa carta mostra saudades, o desejo, a carência que essa pessoa está de você. Aqui o sofrimento dela, o quanto ela se sente atraída. E essa atração não é só física, é uma atração de almas, tá? Então, pra quem escolheu o deck número um, meus parabéns, foi uma tirada maravilhosa. Essa pessoa, eu não estou parabenizando vocês por ela estar sofrendo por vocês. Eu estou parabenizando vocês pelo sentimento maravilhoso que vocês despertam. O quanto vocês são amados, né? Às vezes nós pensamos que não somos tão amados. Ah, ele não me quer, ah, não sei o quê, ela não me deseja. Às vezes o buraco tá mais embaixo, o calo tá mais atrás, sabe como é? Nem sempre a gente consegue tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, do jeito que é. Vamos ao deck 2. Esse deck azul, do coraçãozinho rachadinho, lindo, maravilhoso. Ela traz consigo a energia da sacerdotisa. Essa pessoa, quando ela te vê, é da papisa, tá? Mais fácil pra dizer. Essa pessoa, quando te vê, ela sente algo bom. Não só paixão, mas também uma pessoa que transmite amor. Uma pessoa, você é uma pessoa, ela vê luz. Ela vê em você uma luz muito bonita. Você chega, o ambiente se alegra. Ou quando ela abre o celular e vê uma mensagem, o coração dela ouve aquela musiquinha suave. Ouve uma musiquinha gostosa. Ela, vocês pra ela representam muito. Ou então essa pessoa, quando ela... Ah, mas cristal, eu estou bloqueado, estou bloqueado. Essa pessoa, tenha certeza. Ou ela tem um perfil falso, alguma coisa, mas ela procura saber de você. Porque você transmite muita paz pra ela. Você transmite harmonia. Você transmite aquele sentimento gostoso que pouquíssimas pessoas conseguem despertar em nós, tá? A papisa nos mostra. Esse baralho é um Lenormand, tá? Eu, quando adquiri ele, se não me engano, foi o Henrique que mandou pra mim. Não, esse aqui é holandês, né? Então eu comprei aqui. Eu... Eu presenteei a cigana do ouro com ele. Eu comprei um perfume maravilhoso. E ofereci a cigana do ouro. Esse perfume. Esse baralho, o perfume. E esse óleo. Esse é um óleo dourado que você passa. Eu sempre tenho ele na pele. Não é que ele fica dourado. Ele dá uma maciez, uma... É um creme à base de células de ouro. É muito bom. E eu passo ele... Quando eu sinto a presença da cigana do ouro, eu passo ele sempre. E aí hoje eu senti ela tão forte. E eu quis trabalhar com o baralho dela. Vamos ver. O que ela quer dizer pra nós. Ai, cheiro de ciúle. Maravilhoso. É... O que você desperta nessa pessoa quando ela te vê, te ouve. Quando ela tem notícias tuas. Qualquer sinal teu. O que essa pessoa sente. O que você desperta nela. A casa. O chicote. O homem. O sol. Os jardins. A 34. Ela também está presente aqui, como no deck anterior. Ela é minha carta preferida. Onde essa carta cai, eu sinto amor de verdade. Prosperidade. Paixão. Desejo. A cigonha também saiu no deck anterior. Muitas cartas do mesmo deck. O sol. Quer dizer, as mesmas cartas com decks diferentes, né? O livro. O livro aberto. Os trevos. E o urso. O urso se repete, os trevos se repete. Gente, a cigonha. É muita carta repetindo, né? Isso é bom. Essa pessoa, quando ela vê você, quando ela sente, se ela está em algum lugar e você passa, ou você chega, é como se ela sentisse todas as células do corpo dela vibrando. É como se uma energia mágica passasse por cada pedacinho do corpo dela. Ela sente... Ela sente um calor diferente. Um misto, um misto de coisas. É algo maravilhoso. Essa pessoa é indescritível dizer em palavras o que ela... O que você desperta nela. Ela sente em você. Você traz pra ela certeza, segurança. O Arcano Maior aqui já nos mostrava isso, né? Onde a papisa traz segurança, traz certeza, traz aconchego, traz tranquilidade. A carta da casa mostra isso também. A carta da casa, essa pessoa vindo até você, ou estando com você, ou simplesmente lendo uma mensagem tua, ou pensando em você, quando ela... Enfim, alguma coisa que lembre você, ela tem essa ação, essa sensação de que algo, o sangue dentro dela corresse mais quente. É uma vibração incrível. Eu não sei dizer o que eu sinto nesse momento quando eu analiso essa jogada. O que me é passado aqui. É muito forte. É uma segurança. Se vocês, por alguma razão, não estão juntos, né? Não estão vivendo essa história, é independente disso. Talvez você esteja fazendo as tuas orações, as chamas gêmeas, e essa pessoa nem esteja ainda com você. Então, eu poderia dizer, essa é a verdadeira chama gêmea. Você sente todos os sintomas. E essa pessoa também sente, quando ela pensa em você. Independente dela ter conhecer fisicamente, você já passa essa coisa gostosa pra ela. E se você conhece, então é absoluto. Ela sente um misto de amor e de tesão, de paixão. A carta 34 é aquela que vem completa, que traz tudo consigo. Os peixes, a profundidade da água. É algo maravilhoso. E ela também sente o despertar do desejo da atração física. Mas também a atração das almas. O chicote mostra que ela, por mais que ela queira, talvez até tenha acontecido algo. E vocês não estão juntos por alguma razão. Eu não vou aqui estar explicando a razão. Talvez você não esteja com a pessoa, independente do que esteja acontecendo. Ela não consegue parar de pensar em você. Tudo lembra você. Se ela passa num lugar e ela sente o perfume, ela sente o teu cheiro. Se ela está num lugar e ela vai comer algo, e ela pensa. Nossa, ele ou ela também gostaria. Gosta disso. O paladar das coisas tem o teu sabor. É algo incrível. Essa pessoa que você trouxe na mesa, ela muito provavelmente, nesse momento, porque ela sai como carta central à cegonha. Nesse momento, ela tem o grande desejo de vir até você. De entrar em contato. De mandar uma mensagem. De dizer o quanto você é o tudo pra ela. Ela tem vontade de espaçar tudo isso. Por mais que ela, mesmo que ela esteja impossibilitada. Nesse momento, eu sinto a conexão dela. Forte, muito forte. Ligada a você. Ok? Sim, você extraje a energia das chamas gêmeas. É por isso que ela se sente tão atraída. Tão desejosa de você. Tão querida. Ela quer te encontrar. Ela quer estar com você. Ela quer compartilhar momentos. O livro. O livro aberto. Tem tanto pra viver. Olha, esse livro está pela metade. Falta a outra metade. Você está aqui e ela está aqui. Vocês são as duas metades que, quando fecha, se completam. Porém, eu não sei quais são os pequenos problemas. Que impedem você, provavelmente, de viver isso. Se você estiver vivendo, meus parabéns. Esse amor é fantástico. Esse amor é verdadeiro. Agora, se você não está vivendo isso, esses pequenos problemas, saiba que a sorte está do teu lado. A carta dos trevos vem trazendo essa sorte. Você vai sentir essa pessoa. Você vai... Você é digna de viver esse amor. Você é digno de sentir tudo isso. Então, faça as orações. Ore. Para que Deus coloque no teu caminho. Para que os anjos atendam o teu pedido. Para que a espiritualidade trabalhe em teu favor. Para que você possa viver. Para que você possa sentir esse amor. O urso, as saudades, o desejo. E essa pessoa, eu confesso para vocês. Ela é um tanto possessiva. Porque, quando ela imagina que vocês não estão com ela. E que possam estar com outro alguém. Nossa senhora. Ela quase explode. Ela fica doida. Ela ama vocês. Então, o que vocês despertam. Eu não tenho palavras para descrever. Meus parabéns. Ah, faltou o Vladimir. Aqui o Vladimir quer complementar alguma coisa. Com certeza, né? Vamos ver a visão dele. Sobre o que você desperta nesse ser de luz. Vamos ver o que ele quer dizer para você. Afinal, ele é o meu grande parceiro do trabalho. Não deixo dele nenhum dia. Essa pessoa está bêbada de amor. Ela está, ela está um momento. Você, você mexe com a cabeça. Você é uma tempestade dentro dela. Quando ela te vê. Você completa todos os sonhos dela. A lua mostra esses sonhos. E viva. Viva o amor. Viva o amor incondicional. Aquele que você tanto quer. Ops, tchau. Vamos lá. Deque de número 3. Deixa eu tirar esses baralhos que eu já usei para não ficarem aqui. Para você que escolheu o quarto verde. Deque de número 3. A transformação. A morte. Aqui eu sinto dois tipos de energia, tá? Essa pessoa, quando quer você. Quando vê você. Quando ela encontra você. Quando ela tem algo. Que ela ouve algo. Que ela vê você. É uma energia. Para muitos. É uma energia. Essa pessoa quer transformar a situação. Quero estar com você. Mas me mostra que a grande maioria de pessoas que estão realmente afastadas por alguma razão. E ela quer transformar. Ela quer renovar essa situação. Vamos ver aqui. O que é o baralho. Esse Lenormanzinho Petit Lenormand. Também é um baralho. Esse aqui. Eu acho que foi meu querido Henrique. Que mandou para mim. Esse Petit Lenormand. Foi o Henrique que enviou para mim. Vamos ver o baralho do Petit Lenormand. É o que eu batizei com a Ciganinha do Amor. Quando eu comprei aquele perfume. Um perfume para ela. Eu consagrei para ela. Foi com perfume e uma joia que eu consagrei esse baralho para ela. Então, sempre. Mas, às vezes, não é a própria entidade. Às vezes, vem para nós entidades diferentes. No DEC. No determinado DEC. Vem uma espiritualidade. Uma entidade diferente. Vamos ver aqui o que é. O caixão. Realmente, aqui é necessário uma grande transformação. Eu vejo que vocês encerraram o ciclo aí na vida de vocês. O que vocês... Nossa Senhora. Aqui, alguém encerrou absolutamente um ciclo. Ou está encerrando. Quando essa pessoa ouve falar com vocês. Vê vocês. Encontra vocês. Existem duas situações. Meus caros, queridos consulentes. Ou essa pessoa quer sair fora, acabar, desistir dessa relação, esquecer. Ou ela quer encerrar um ciclo que a impede de ficar com vocês. Vamos ver o que as demais cartas... Realmente. O navio. A sequência. Ou ela quer ir embora. Ela quer esquecer. Ela quer deixar para trás vocês. Ou ao... Vamos seguir. Uau. Esse DEC está misterioso. Jesus amado. Exatamente, Cristal. A mudança vem absolutamente certa. Ela caiu como carta central. Aliança. Essa pessoa deixa para trás uma aliança. Ela deixa para trás algo para ficar com vocês. Essa pessoa... Nossa senhora. Uau. Gente. Comemore. Comemore. Não tem espumante aí? Compre. Porque vai ter festa. Vocês vão estar comemorando. Essa pessoa... Essa aliança dela não precisa nem ser com outro homem, com outra mulher. Essa aliança pode ser uma aliança de trabalho, de estar longe, de ter algo longe, de não poder estar com vocês, tá? Adapte a sua situação. Mas essa pessoa, quando ela te vê, quando ela pensa em você, Quando ela... Ai, deixa eu tomar uma água aqui, que a coisa tá, que tá, né? Quando essa pessoa tem notícias tuas, ou quando ela... Se ela está em um ambiente, você chega. Ou quando ela recebe uma mensagem, quando ela vê uma mensagem, pra grande maioria aqui, pra grande maioria, eu vou interpretar as duas situações. A primeira e a segunda. Mas vocês vão comemorar. Vai ser bom de qualquer jeito. Eu vejo aqui, quando essa pessoa encontra... A primeira opção. Não saiam me xingando. Eu tenho que dizer o que eu baralho disso. Primeira opção. Essa pessoa não quer saber. Ela quer mudar a vida dela. E pra você, será muito bom. Sabe por quê? Porque vem aí alguém que você tem uma aliança. A tua chama gêmea se aproximando, tá? Você está pedindo. Essa chama está vindo em tua direção. Então, esse amor vem ao teu encontro pra que vocês possam festejar. É algo, alguém que vocês estão pedindo. Alguém que vem alegre, dançante, feliz, apaixonado. Um amor de vidas passadas. Essa pessoa chega cheia de paixão na tua vida. É a tua chama. É alguém que você estará conhecendo. E eu vejo você comemorando muito. A outra situação, que eu acredito que seja a própria maioria das pessoas que escolheram esse deck, vocês têm um amor que parece impossível. Um amor complicado, por alguma razão. Eu não sei se é um triângulo. Eu não sei se é alguém que tem um outro relacionamento qualquer. Ou se é alguém que está longe de vocês, que está num outro país, numa outra cidade. Não importa. Essa pessoa vai deixar tudo pra trás. Ela vai fazer uma mudança na vida dela e vem até você. Sim. Vocês vão viver essa linda aliança que vocês trazem de vidas passadas. Eu vejo vocês comemorando, dançando, festejando. Vocês vivendo com muita alegria. Claro, essa pessoa é tua chama gêmea. Não seria diferente. Essa é a segunda opção que esse deck traz. Essa tiragem, ela é muito rica. Porque ela nos dá claramente duas possibilidades. Eu espero que você se encontre na segunda possibilidade. Mas também se você estiver na primeira, maravilhoso. Se for um encrenca, uma pessoa que não te merece, que vá. Que vá. Que você possa se abrir pro novo. Que você possa receber o novo. Agora, se ela é o teu amor, se essa pessoa é a tua chama, se essa pessoa é a tua outra metade, que ela venha. E que ela deixe tudo pra trás e te dê a maior prova de amor do mundo. Ela venha pra você. E que aí sim, juntos, vocês se comemoram. Esse baralho só não tem a carta da champanhe, das taças de champanhe. Porque aqui a comemoração é garantida. Não importa se essa pessoa está deixando, saindo da tua vida pra parar de te atrapalhar a vida. E você se abrindo, recebendo totalmente o novo. Ou se é alguém que está realmente deixando algo para trás e vir viver com você. Adapta a sua situação. Você sabe onde, o que cabe a você. Muito linda, muito linda, muito linda. Os meus decks estão enormes, né? Mas eu preciso passar o que? Eu poderia dizer pá, 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 pá. Mas hoje eles estão me passando. Olha aqui. A mulher confirmando. Essa pessoa está tomando uma grande decisão na vida dela. Ela vai deixar algo para trás definitivamente. A comemoração é certa. Ai, Jesus, que alegria. Meu Deus, que lindo. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Te vejo à noite.